Olá! Na última aula eu montei esse jogo americano com debrum dividido em quatro pedaços. É um debrum que ele é muito fácil de fazer, então você vai fazer porque você tem medo do outro ou porque você tem, como eu tinha, só retalhos e não tinha uma tira inteira. E porque eu trabalhei com ele com as quatro pontas. Esse jogo americano, ele ficou maravilhoso, melhor do que eu esperava. Porque eu usei bagun fino atrás e plástico cristal na frente, eu ainda não tinha feito jogo americano com plástico cristal. Cara, isso aqui ficou um espetáculo, não suja. Sujou, passou um pano, tá limpo. Achei muito prático. Pra quem tem criança, então, né? Não é Jussara? Jussara logo pensa na criança. Pra quem tem criança, pra quem tem... Ah! Você não vai ter que ficar lavando. Mas, esse foi o da aula passada. E na aula de hoje, nós vamos fazer o debrum desse. E vai ser o debrum inteiro. E vai ter duas dicas importantes. Uma é na junção do debrum. E outra é no jeitinho de fazer a esquina. E vai ficar perfeito. Ele vai ser igual aquele, tá? Bagun, plástico cristal. E a forma de colocar o debrum vai ser diferente. Bom, eu sou Maria Antônia. Esse é o canal Costurando com Cores na Varanda. Se você gosta de costura criativa, se você gosta de patchwork, tá no lugar certo. Então, se inscreve e ativa o sininho das notificações, tá bom? E vamos ao nosso vídeo. Gente, eu olho pra câmera e eu vejo o cenário. Esse ateliê ainda tá uma bagunça, né? Tá melhorando. Olha, hoje chegaram as caixas de plástico, então já deu uma melhorada. Eu tenho que ter paciência. Mas vai ficar bom. É que nem dizem. Eu tô tentando colocar Belo Horizonte dentro de Itabirito, que era onde eu morava. Eu tô tentando colocar São Paulo dentro de Ubatuba. Quando eu tava lá embaixo, tava tudo espalhado. Quando eu vim aqui pra cima, pra montar, eu trouxe tudo. Juízo zero. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou... Tá meio complicado aqui. Então, eu vou só trazer o plástico, o bagun, e volto pra mostrar como que você deve fazer. Primeiro passo. Monta o sanduíche, né? Avesso com avesso. Avesso do bagun, com avesso do tecido. Eu cortei de uma forma aleatória, porque eu vou ter que refilar. Clips, porque plástico escorrega pra caramba. Então, coloca clips pra dar uma segurada. Calcador de... Já ia falar de sintético. De silicone. Eu coloquei do lado de cá. Não vou colocar do lado de cá, porque eu já vou... E eu vou passar a costura de um lado e do outro. Eu não vou passar aqui, não. Porque depois a gente... Porque essa costura, uma costura de segurança, só pra firmar e não sambar na hora que a gente tiver colocando o debrum. Então, você passando uma de cada lado, já é suficiente pra firmar a sua peça. Aqui eu tô usando ponto... Deixa eu até mexer, porque eu tava fazendo patchwork. Aqui eu tô usando ponto 2,5, que é o que eu uso normalmente. Eu gosto de ir passando a mão assim, porque você vai ajeitando à medida em que você vai fazendo. Porque aqui eu não coloquei clipes, só do lado de lá. Agora aqui é a mesma coisa. Mesmo eu tendo colocado clipes, eu gosto muito de dar essa passada de mão, porque você chega no lugar... Isso aqui é só uma costurinha de segurança, tá, gente? Você vai pegar... E aí, o próximo passo vai ser refilar. Refilar e cortar o debrum. Então, já passei a costura nas duas laterais. Eu não achei necessário passar em todo, porque aqui já vai tá firme. Mas se você tiver em segurança, você passa nele inteiro, tá bom? Eu gravei tudo, depois... Gravei não, né? Eu fiz tudo, aí quando eu fui ver, eu achei que tinha gravado e não tinha. Tinha que desmanchar tudo. Bom, eu já refilei, tá refiladinho, tá firme. Essa costura é uma costura de segurança, pra você poder trabalhar sem o plástico se mexer, sem as coisas saírem do lugar. O primeiro passo, então, vai ser o seguinte. Você vai colocar... Gente, debrum é uma tira reta e grande. Antes de você começar a fazer, você mede o contorno da sua peça, no nosso caso do jogo americano. Você mede e o seu debrum, você corta uma tira maior do que a medida. Porque a gente vai precisar de um espacinho pra trabalhar. Eu tô trabalhando com uma de seis por seis. Eu vou colocar ela aqui, ó. Mas eu vou começar a costurar daqui. Tá vendo? Ela rasgou porque eu fui... Eu não... Não tive cuidado na hora de desmanchar. Então, vocês me perdoem. A culpa não é minha. A culpa é desse celular abençoado. Ele já tava com a memória cheia. Então, aqui, ó. E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar o seu debrum na esquina. Aqui, então, você começou deixando um espação sem costurar. Aqui na esquina, você vai fazer isso aqui, olha. E aí, tá. Você vai pegar o seu tecido. Tá pesado porque tá grande. Você vai pegar o seu tecido. Você vai dobrar. Fazer um vinco aqui na beira. E aí, você vai pra cá também. Então, ele vem pra cá e vem pra cá. Então, você vai costurando. Tá vendo que ele tá em pézinho, formando um triângulo todo juntinho? Você vai costurando até uma partezinha aqui. Você não vai até o final, não. Costura. Mais ou menos o pé da sua máquina. Aí, você vai tirar. Tirar sem tirar. E dobrar pra cá. Então, aquela dobra que era pra cá, você vem e põe pra cá. É muito pra cá, né? Daí, você vem com essa máquina também começando depois. Pra não pegar o que tá embaixo. Dá um retrocesso. Será que vocês entenderem? Será que eu consegui explicar? Eu vou fazer um aqui fora da máquina. Eu não sei se deu pra ver. Deixa eu tirar. Pra mostrar mais de perto. Olha aqui. Você veio com tecido até a beira, aqui. Aí. Você fez esse vinco, né? Da beira. E aí, você vem pra cá. Tá vendo? Olha. Vem pra cá. Marca. E você vai fazer o quê? Você vai costurar. Ó. Você tá costurando ele aqui. Você vai costurar até aqui, mais ou menos. Aqui assim, olha. Aonde você marcou o vinco. Vai levantar o pé da máquina. Virar o seu tecido. E começar do vinco pra baixo. Será que agora eu consegui mostrar? Essas coisas são delicadas. A gente fica sem saber se deu pra mostrar direito. E aí vai ficar... Eu gosto de dar retrocesso nessa parte pelo seguinte. Pra garantir que o ponto vai ficar bem... Que a esquina vai ficar bem marcada. E aí eu venho aqui. Começa também dando retrocesso. Gente... Sabe o que que acontece? Aqui tem um monte de cachorros. Eles cantam de lá. E os cachorros lá. E os cachorros lá. Então... Você vincando, você sabe até onde você vai. E essa braveza... A hora que vocês veem o tamanho dele... Não é um ficha. Mas é uma braveza. Ele deve ter um parentesco. Eu tô fazendo até o fim. Eu tô fazendo inteiro com vocês assistindo. Se tiver alguma dúvida... É só deixar no comentário. E eu resolvo pra vocês. Tá bom? Faz muito tempo que eu não faço isso. Gente... Eu não ensaiei antes. Quem me conhece já sabe que eu faço ao vivo. E eu tenho... Faz tempo que eu não faço... Jogô americano. Tô fazendo pra... Que vocês me pediram. E porque eu tô... Aproveitei, né? Porque eu também tô precisando. Mas agora eu vou fazer uma leva. Bom... Aqui é a última parte. Então o que nós vamos fazer? Só costurar mais um pouquinho. E tá bom. Essa história de não costurar muito... É porque... Aqui, ó. É pra ter espaço pra trabalhar. Vamos pegar um pedaço, um retângulo aqui... Que tenha... Esse... Isso aqui tá com seis centímetros de largura. Então eu vou pegar um retângulo... Com seis centímetros de largura. Vou tirar essa parte que tá feia demais aqui. E aí o que que nós vamos fazer? Olha só. Você vai fazer o seguinte... Você vai colocar... Ele tem seis centímetros... Então... Você vai conseguir... Marcar... Olha... Aqui tem seis... Aqui tem seis... A hora que você coloca aqui... Você vai ter exatamente... O espaço pra fazer a emenda na diagonal... Que dá um acabamento perfeito. Eu prefiro... Dobrar em cima... Mas você pode... Marcar com lápis. É porque dobrando assim... Eu vejo bem. Olha lá... Olha lá... Tá vendo esse vinco? Então eu vou cortar isso aqui. Cortar retinho. Pronto. Então agora eu já tenho... Isso aqui. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui. Fazer um vinco. Você vai vincar... Certinho. Fazendo esse bico aqui. Olha. Eu vinco... Mas depois eu venho com a caneta... Porque senão eu não encerro. Tá meio escuro aqui. Pronto. Marquei, né? Um vinco na diagonal. Essa diagonal ela foi feita... Não foi feita de qualquer forma. Ela foi feita fazendo essa dobra. E agora eu vou pegar... Essa parte... E unir com... Essa parte desse... Não é assim. Olha. Não é assim. É assim. Ponta com lateral. Tá vendo aqui... E aqui. Deu pra ficar claro? Acerta bem. É importante acertar bem... Porque tá tudo medidinho. As medidas estão todas certinhas. Então, você tem que colocar... Certinho. Pra não dar prega. Não dar ruga. E aí você vai costurar em cima... Desse... Vinco. Desse traço. Dessa diagonal. Que você traçou. Olha. Olha. Tá vendo? Olha isso aqui. Viu como é que fica legal? Esse acabamento é perfeito. Abre a costura. E agora... Principalmente se você tá com plástico... Você vai ter que costurar... E agora você vai continuar a costura aqui, né? Da onde parou. Mas é isso. Você vai ter que ir... Indo e firmando... O tecido... Pra ele não espichar. Porque acontece... Ainda mais com plástico embaixo. Se você fizer isso... Fica certinho. Sem ruga. Sem prega. Tá vendo? Gente, que arco é feio. Porque eu desmanchei... E não... Não tirei todas as minhas. Aí o que você vai fazer nas beiras? Você vai dobrar. Você vai puxar tudo pra trás. Você vai puxar pra trás... Arrumando... Arrumando o seu... Cantinho mitrado, entre aspas. Olha lá. Como é que fica bonitinho. Ele fica perfeitinho demais. Agora... Gente, agora... O que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Agora eu vou puxar aqui. Vou dobrar. Encher de clips. E volto pra vocês verem. Esqueci de mostrar. Quando você vira, né? Na hora que você vira... Aqui na frente já forma... Aquele cantinho. Agora o daqui... Você arruma. Você joga... Joga um pro lado... O outro pro outro. E aí você tem... O seu cantinho mitrado aqui também. Eu gosto de encher de clips. Porque eu vou costurar lá na frente. E aí eu vou precisar enxergar. Quer dizer... Eu não vou ter como enxergar. Então tem que tá tudo bem marcadinho. Eu vou... Eu vou costurar e volto pra mostrar. Olha só. Eu vou passar a costura aqui no plástico. Bem na beiradinha. Ela não vai aparecer. E ela vai pegar aqui. Então pra isso... A parte de trás tem que ficar um pouco maior do que a da frente. Você consegue ver pelo tamanho. Se você tem dificuldade... Você pode medir. E você também consegue sentir apalpando. Porque é a hora que você põe o dedo aqui. Aonde você vai passar a costura. E atrás você sente que... Que atrás tá maior. Suficiente. Então você tem essas formas de fazer. Quer medir? Mede. Você faz o que for mais fácil pra você. Porque o importante é que fique bom. Porque cada um trabalha de um jeito. Cada um tem mais facilidade pra uma coisa ou pra outra. Então fique em paz. Você não precisa fazer exatamente como eu tô fazendo. Você faz. Eu digo como é que eu faço. Mas você pode fazer do jeito que você achar melhor. Você pode medir. Você pode... Apalpar igual eu falei. Com o tempo você vai batendo o olho. Você já vai vendo que deu certo. Tudo é prática. Eu tenho muita gente aqui começando. Eu tenho umas craques aqui comigo. Mas tem uma galera que tá começando. Aqui eu vou posicionar o tecido bem na beiradinha. Eu não quero ver a costura aqui na frente. E a gente consegue fazer isso. E a gente consegue fazer isso. Eu fico assim encantada com a capacidade do povo de fazer as coisas ficarem mais simples. E mais perfeitas. Isso aí com certeza foi alguém que fazia, fazia, fazia. E aí um belo dia teve essa ideia. Ah, se eu fizer assim, será que vai dar certo? Aí teve e não só deu como ficou maravilhoso. Gente, eu vou pedir pra vocês entrarem na descrição do vídeo. Porque lá eu vou deixar os links dos vídeos relacionados. E os vídeos relacionados são o outro debrum. Que você pode experimentar se quiser. As duas técnicas de patchwork desse jogo americano e do outro. São duas. É uma clava. Essa aqui é uma variação da primeira. Ah, vocês acreditam que a linha da canelinha acabou? Pera aí. Olha que lindo. Olha que lindo que fica isso. É uma perfeição. E é uma facilidade. E agora eu tenho dois. Em conjunto. Eu comentei já que eu acho muito legal fazer kit igual, mas diferente. Você usa a cor pra conversar de um com o outro. E muda a padronagem. Olha que lindo, gente. Eu gosto muito de fazer kit assim, conversando as cores. As cores são as mesmas, mas a padronagem é diferente. As vezes eu faço assim, meia dúzia de peças dessa forma. Tudo da mesma cor, mas com padronagem diferente. A gente vai fazer algumas coisas aqui. Lindos, né? Maravilhosos. Esse debrum é um espetáculo. Os dois são muito legais. Então, se você tem pouco tecido, você faz o da aula passada. E se você tem tecido inteiro, você faz o dessa aula, que fica muito lindo. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar direitinho, que vocês tenham entendido. Gente, deixa um comentário pra mim e me fala se gostou, deixa o like. E entra lá na descrição, dá uma olhada. Além dos links onde eu ensino essas técnicas, o outro debrum e tal. Tem também a minha lojinha. Até parece que é uma loja. É uma lojinha onde eu coloco link das coisas importantes, das coisas que eu compro. Aquelas caixas ali, eu vou colocar o link também. Porque elas são boas. Pelo preço. Pra isso, que elas estão se propondo, que é ficar ali com retalho pra uma coisa pesada. Vai ter que abrir e fechar demais. Eu já não acho boa não, mas o plástico é bom. E o preço é excelente. Hoje eu paguei R$65,00 num kit com quatro caixas. De 15 litros. Eu achei muito bom. E achei a qualidade. Na verdade, eu comprei só um kit, porque eu fiquei com medo. Mas eu gostei demais. E cabe bastante coisa, tá vendo? Agora vai ficando organizado. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu realmente espero que tenha dado certo. Eu vou saber depois, a hora que vocês falarem. A gente se vê segunda-feira, tá bom? Tchau.